JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Olá pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse caminho de mesa. Na verdade ele pode ser utilizado tanto como um centro de mesa, um caminho de mesa, como também como um tapete. Ele é muito bonito, feito aqui com o fio decore, que eu gosto bastante de utilizar, e também com esse bico de acabamento, que ficou muito bonito e bastante diferente. Para fazer esse caminho de mesa, a gente vai precisar aqui do fio felpudo, na cor amarelo, do fio cru e também do amarelo mesclado. A agulha utilizada vai ser aqui a número 3,5mm, tá ok? Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. Aqui nós vamos iniciar com o fio felpudo, tá ok? Mas, eu vou fazer aqui com o fio cru, somente para ficar mais visível para vocês, tá ok? Mas, essa parte aqui que eu vou trabalhar com o fio cru, durante a aula, na verdade a gente vai estar trabalhando com o fio felpudo, tá ok? Então, com o fio felpudo, a gente vai fazer a laçada inicial e vamos trabalhar aqui um cordão com 29 correntinhas. Então, a gente vai trabalhando aqui o nosso cordão, até a gente ter 29 correntinhas iniciais. Feitas aqui as 29 correntes iniciais, a gente vai fazer mais 3 correntes, que vão servir aqui para a gente como nosso primeiro ponto alto. Uma corrente de espaçamento e a gente vai voltar aqui na sétima correntinha a contar da agulha e vai colocar um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma corrente de base e na próxima eu vou colocar um ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente de base e no próximo eu já vou colocar um ponto alto. E assim a gente vai trabalhando até o fim do nosso cordão. Chegando aqui ao fim do nosso cordão de correntinhas, a gente vai virar o nosso trabalho para subir a próxima carreira. A gente sempre vai subir a nossa carreira com 3 correntes iniciais para servir como primeiro ponto alto e uma correntinha de espaçamento. Venho aqui no próximo ponto alto de base e vou colocar um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar assim durante toda a nossa carreira, sempre colocando ponto alto em cima de ponto alto. E entre um ponto alto e outro, uma correntinha, tá ok? A gente vai trabalhar assim essa carreira inteira, vai chegar aqui ao fim da nossa carreira e vai voltar, né? Vai virar o nosso trabalho, voltar trabalhando novamente esse mesmo esqueminha, tá? Vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto e entre um ponto alto e outro, a gente vai ter uma correntinha, tá certo? Então, eu vou aqui até o fim da carreira. Então, aqui como eu disse, chegamos ao fim da carreira, a gente vai virar o nosso trabalho para o lado avesso e vamos começar já a próxima carreira, que vai ser idêntica à carreira anterior, tá ok? Ponto alto em cima de ponto alto e entre um ponto alto e outro, a gente vai colocar sempre uma correntinha. Tá ok? Então, eu vou assim até o fim da carreira, chegando ao fim da carreira, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai virar o nosso trabalho para seguir fazendo já a próxima carreira. E a gente vai trabalhar assim por 26 carreiras. A gente está aqui, ó, na primeira, segunda, terceira carreirinha, a gente vai seguir trabalhando sempre dessa forma até a gente conseguir aqui 26 carreiras. Quando a gente tiver as 26 carreiras, aí eu volto para a gente continuar com o nosso passo a passo. Por enquanto, eu vou trabalhando aqui até chegar à 26ª carreira, tá? Então, a gente vai trabalhando e aí, ao fim das 26 carreiras, eu volto. Aqui, então, pessoal, eu já tenho as 26 carreiras, eu já estou vindo com o decore, porque aqui, ao fim dessas 26 carreiras, a gente vai arrematar o nosso fio. E agora, a gente vai passar realmente para o fio cru, tá? Então, essas 26 carreiras, eu disse no início da nossa aula, que eu ia fazer com o fio cru, só para a visualização ficar melhor, porque com o fio decore, a gente não tem uma boa visualização do ponto. Então, para explicar, né, para fazer a aula, é melhor fazer com o fio cru. Aqui, eu já estou trazendo já com o decore, as 26 carreiras, porque a partir de agora, a gente vai trabalhar com o fio cru mesmo, tá? De acordo com o modelo mesmo. E aí, a visualização já vai ficar normal, tá? Já vai ficar boa, mesmo a gente tendo aqui como base o decore. Tá ok? Então, feitas as 26 carreiras, prende um ponto baixíssimo, arremata o fio, e agora a gente vai passar para o fio cru. Então, aqui, a gente vai fazer a laçada inicial com o fio cru, e vamos passar aqui, nesse cantinho, a nossa laçada inicial. Vamos trabalhar 3 correntes para servirem aqui como nosso primeiro ponto alto. Vamos colocar mais 2 pontos altos, aqui nesse mesmo espaço. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, a gente vai ficar aqui com um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 1 correntinha, venho aqui no próximo espaço, e vou colocar 1 ponto alto. 1 correntinha, venho aqui no próximo espaço, e vou colocar novamente 1 ponto alto. 1 correntinha, venho no próximo espaço, e vou colocar 1 ponto alto. A gente vai trabalhando assim até aqui o próximo cantinho. Então, sempre trabalhando 1 correntinha e 1 ponto alto. 1 correntinha e 1 ponto alto. E aí, chegando no canto, a gente vai ter novamente o nosso leque. De 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. A gente vai fazer esse leque em cada canto daqui do nosso trabalho, tá? Então, em todos os cantinhos, a gente vai colocar o leque, tá ok? E nesse espaço aqui, da nossa reta, né? Que a gente tem aqui essa reta, a gente vai trabalhar sempre 1 correntinha e 1 ponto alto dentro do espaço. 1 correntinha e 1 ponto alto dentro do espaço, tá certo? Então, eu vou fazer assim a volta inteira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender 1 ponto baixíssimo no início da carreira. E vamos passar aqui 1 ponto baixíssimo pro próximo ponto de base. Aqui, a gente já vai começar a próxima carreira. Fazendo 3 correntes pra servir como primeiro ponto alto. 1 ponto alto no próximo ponto de base. E 2 pontos altos aqui dentro do espaço. 2 correntes, 2 pontos altos ainda no espaço. E mais 2 pontos altos, 1 em cada pontinho de base aqui do leque da carreira anterior. Então, a gente vai ficar com esse biquinho aqui, com esse nosso canto, né? Da seguinte forma, ponto alto em cima de ponto alto, sempre excluindo o primeiro e o último ponto. E dentro do espaço, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, tá ok? Fiz aqui o cantinho, eu vou trabalhar 1 corrente, venho no próximo espaço, vou colocar 1 ponto alto. 1 corrente, no próximo espaço, 1 ponto alto. 1 corrente, no próximo espaço, 1 ponto alto. Assim, a gente vai fazer por toda a reta. E chegando no canto, a gente vai trabalhar esse cantinho aqui que a gente trabalhou no primeiro canto, tá? Isso aqui, a gente vai trabalhar em todos os cantos. E isso aqui, em todas as retas. E assim, a gente vai até o fim da nossa carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, vamos prender 1 ponto baixíssimo. E já vamos começar a próxima carreira. Essa próxima carreira, ela vai ser igual à carreira anterior. A gente vai andar com 1 ponto baixíssimo aqui pro próximo ponto de base. E vamos subir a nossa carreira com 3 correntes, que vão servir pra gente como nosso primeiro ponto alto. 1 ponto alto em cima de cada ponto de base do leque da carreira anterior. Dentro do espaço, 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos. E novamente, 1 ponto alto em cima de cada ponto de base do leque da carreira anterior. Sempre excluindo aqui o primeiro e o último ponto da carreira. A gente não trabalha nem o primeiro e nem o último pontinho do leque da carreira anterior. Tá certo? Então, fizemos aqui o cantinho, né? O bico do canto, 1 correntinha e vou trabalhar 1 ponto alto no próximo espaço. 1 correntinha e 1 ponto alto no próximo espaço. 1 correntinha e 1 ponto alto no próximo espaço. E sempre trabalhando assim nas retas. Nos cantinhos, a gente vai ter sempre esse esqueminha aqui. 1 ponto alto em cima de cada ponto de base do leque da carreira anterior. Sempre excluindo aqui o primeiro e o último pontinho. E dentro do espaço, 2 pontos altos. 2 correntes, 2 pontos altos. A gente vai fazer isso até o fim da nossa carreira. Chegando aqui, ponto baixíssimo pra fechar a carreira. E a gente vai fazer mais 2 carreiras iguais a essa daqui. Tá ok? Sempre trabalhando dessa forma nos cantos. E dessa forma aqui nas retas que a gente tem no nosso trabalho. Feita aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta carreira. Aí o nosso ponto vai mudar um pouco. Então eu vou voltar. Na verdade não o ponto, mas a cor do fio. Então eu vou voltar pra continuar com o nosso passo a passo. Mas eu já vou voltar com essas 5 carreiras finalizadas. Tá ok? Então você faça aí sempre seguindo esse esqueminha. E vá seguindo até a quinta carreira. Tá ok? Eu vou fazer aqui e já volto pra gente continuar com o nosso passo a passo. Chegando então aqui ao fim das 5 carreiras. A gente vai cortar, prender o ponto baixíssimo, né? E arrematar aqui o nosso fio. Cortar e arrematar. Porque agora a gente vai passar pro fio amarelo mesclado. Tá ok? E então, eu vou aqui pegar o fio amarelo. E então aqui, pessoal, com o fio amarelo, a gente vai fazer a laçada inicial e vai passar essa laçada aqui por dentro do nosso espaço. Dentro aqui do nosso cantinho. A gente vai fazer 3 correntes pra servir como primeiro ponto alto e mais 2 correntinhas de espaço. 1 ponto alto ainda aqui no mesmo espaço, tá? Do cantinho. 1 correntinha. 1 correntinha. Pulo 1 ponto de base. E vou colocar 1 ponto alto aqui dentro do espaço. 1 correntinha. Ponto alto dentro do próximo espaço. 1 correntinha. Ponto alto no próximo espaço. E assim, a gente vai trabalhando até aqui o outro lado. Chegando aqui no outro lado, a gente vai ter a mesma coisa, tá? Ponto alto, 1 correntinha pulando esse primeiro ponto. E 1 ponto alto já no próximo ponto de base. 1 correntinha, 1 ponto alto. Pulo esse, 1 correntinha, ponto alto. Pulo esse, 1 correntinha, ponto alto. 2 correntes, ponto alto no mesmo espaço. E sigo trabalhando da mesma maneira. A gente vai fazer isso a volta inteira, trabalhando sempre dessa forma. Com 1 ponto alto, 1 correntinha, 1 ponto alto. E dentro dos cantinhos, a gente vai trabalhar 1 ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto. Tá certo? Então, eu vou assim a volta inteira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender 1 ponto baixíssimo. E arrematar o nosso fio, porque agora a gente vai passar novamente pro fio cru. Então, aqui com o fio cru, eu já fiz aqui a laçada inicial. E a gente vai passar aqui pelo espaço do cantinho. Vamos fazer 3 correntes pra servir aqui pra gente como nosso primeiro ponto alto. E vamos colocar mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, a gente ficou aqui com um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. A gente vai fazer 1 correntinha. E vamos aqui nesse próximo espaço e vamos colocar 1 ponto alto. 1 ponto alto em cima do ponto alto de base. E 1 ponto alto no próximo espaço. 1 correntinha, pulo esse ponto alto, vou aqui no espaço e vou colocar 1 ponto alto. 1 ponto alto em cima do ponto alto de base. E 1 ponto alto no espaço. 1 correntinha, pulo esse ponto alto, vou no espaço e vou colocar 1 ponto alto. Venho no ponto alto, coloco 1 ponto alto em cima de ponto alto. E 1 ponto alto no espaço. Então, a gente vai ficando assim com esses grupinhos de 3 pontos altos. Que a gente vai trabalhar sempre dessa forma. Tá ok? Eu vou assim a volta inteira, sempre trabalhando aqui esses bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Na parte da reta e nos cantinhos, a gente vai ter esse leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Eu vou assim, então, a volta inteira até o fim da carreira. Então, aqui chegando nesse próximo cantinho, a gente vai trabalhar da mesma forma. Vamos trabalhar o leque. 1 corrente e venho aqui no próximo espaço e vou voltar a trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos. 1 corrente e venho aqui no próximo espaço e vou voltar a trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos. Não vai ficar nenhuma dúvida. Chegando, então, aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vamos arrematar o nosso fio. Porque agora a gente vai voltar a trabalhar com o fio amarelo mesclado. Chegando ao fim da carreira, prendemos um ponto baixíssimo e arrematamos o fio. Porque agora a gente vai passar novamente para o fio amarelo mesclado. E então, aqui com o fio amarelo, a gente vai passar a laçada inicial aqui pelo cantinho. Vamos fazer 3 correntes para servir como o primeiro ponto alto. E mais 3 correntes com ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Que vai ser essa nossa terceira correntinha. Assim, a gente formou um picô. Um ponto alto e novamente um picô. 3 correntes, ponto baixíssimo em cima do ponto alto. A gente vai trabalhar um ponto alto e um picô. Até a gente completar 5 picôs. Terminando aqui os 5 picôs, a gente faz um ponto alto. E aí, a gente vai ficar aqui com esses 5 picôs e 6 pontos altos. Fizemos aqui, então, o biquinho do canto. Esse biquinho, a gente vai colocar em todos os cantos. Cada canto, a gente vai fazer dessa forma. Uma corrente. Venho aqui nesse ponto alto, que a gente fez em amarelo. E vou colocar um ponto alto em relevo, pegando pela frente. E com a laçada bem alongada. Uma correntinha. Venho no próximo espaço. E vou colocar um biquinho. Mas dessa vez, o biquinho vai ser de 3 picôs. Por toda a reta, o nosso biquinho vai ser sempre com 3 picôs. Terminei aqui os 3 picôs, 1 ponto alto. E aí, a gente fica com 3 picôs e 4 pontos altos. Uma correntinha. E a gente vai vir aqui no próximo espaço. E vamos colocar o ponto alto novamente. Em cima do ponto alto em amarelo. Sempre o ponto alto em relevo, pegando pela frente e com a laçada alongada. Então, aqui a gente laça a agulha, entra no ponto, puxando ele aqui pra frente, pegando o ponto pelo meio. E aí sim, a gente faz aqui o nosso ponto alto. Esticamos um pouquinho a laçada. E aí, fechamos tudo, tá? Uma correntinha. Vou fazer aqui no próximo espaço, o próximo biquinho. Uma correntinha. Venho aqui no próximo espaço, em cima do ponto alto da carreira em amarelo. A gente vai fazer um ponto alto em relevo, pegando pela frente e com a laçada alongada. Uma correntinha. E já vou trabalhar aqui o próximo biquinho. No próximo espaço aqui de base. Tá ok? A gente vai trabalhar toda a nossa carreira dessa forma. Na parte das laterais, na parte da reta, a gente vai ter o biquinho com 3 picôs. E nos cantinhos apenas, a gente vai ter o nosso biquinho com 5 picôs. Tá ok? Então, eu vou fazer assim a volta inteira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente prende um ponto baixíssimo e arremata o nosso fio. E então, aqui, pessoal, a nossa peça finalizada. Eu gostei bastante desse trabalho. Não só pelo fio felpudo, que eu gosto bastante de trabalhar, mas também pelo bico de acabamento, que eu achei que ficou muito bonito e bastante diferente também. A peça em si, ela pode ser utilizada tanto como um centro de mesa, um caminho de mesa, como também como um tapete. Tá ok? Então, você pode utilizar dessas duas maneiras. Então, é isso. Eu gostei bastante dessa aula. Espero que vocês tenham gostado também. E quem gostou, clique em gostei, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se para você ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que nós temos novas aulas toda semana. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá!